Voltamos. Então, isso nós falamos da religião de matrizes africanas por quê? Porque, segundo toda pesquisa, ela é a religião que mais sofre com o racismo religioso. Mas a gente não gosta, não gosta também quando fala da religião católica. Tem que se pensar no que se vai fazer. Foi como eu falei no início, a história da Fiel em São Paulo. Era Santo Antão? Sim. Mas para todos, era Jesus. E a história não se modificou. A história continuou. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um caso da Fierge que conseguiu que um carro da Viradouro não fosse para a avenida. porque o carro trazia o holocausto. Acho que o holocausto é uma das dores maiores da humanidade. É algo que nós não podemos esquecer jamais. Então, por que, num lugar de alegria, que todos estão cantando, dançando, você vai passar com um carro alegórico, com vários corpos que te remetem a uma dor tão profunda de todo um povo. Eles entraram na justiça e o carro não foi para a avenida. A escola perdeu o ponto. Mas ela não deveria ter pensado nisso antes? O carnavalesco não deveria ter pensado nisso antes? Sim, deveria. E quando você vai para novelas? Você vai para peças? Você vai para cinema? Será que você não tem que ter o mesmo respeito? Eu acho que sim. Por exemplo, quando nós tivemos o filme A Cabana, ele foi muito criticado. Porque Deus era uma mulher e Deus era uma mulher negra. Mas olha, o que diz a Bíblia? Deus é a sua imagem de perfeição. Então, ele pode ser negro, ele pode ser branco. Isso é a sua imagem de perfeição? Racismo? Sim, claro que foi um racismo. Grande. Aí eu pergunto a você, que toda semana, vai à igreja, vai no seu templo, na sua sinagoga, no seu centro espírita, rezar, bater cabeça. Aquele a quem você chama de pai, independente da nomenclatura, ele diz para você discriminar alguém? É isso que ele te ensina? Não. Tenho certeza que não. Tenho certeza até que ele deve sentir vergonha. Como também não adianta, eu queria mandar um recado para algumas pessoas que também vão à sua igreja, aos seus tempos, sinagogas, mesquitas, aos seus terreiros. vão lá, vão lá, oram, rezam, dançam, têm as suas entidades. Magnífico. No dia seguinte, você passa por uma pessoa na rua, um morador em situação de rua, por exemplo, que esteja precisando, e você vira a cara. é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer nos ensinar? Para que você faça de invisível aquele que precisa de você? E nem sempre é um morador de rua, não. Pode ser um amigo seu. Você já percebeu? no trabalho, na escola. Você passa pela pessoa, que é seu amigo, e você diz, Oi, e aí, tudo bem? E vai embora. Você não dá tempo da pessoa dizer, não, não está bem. E às vezes é tudo que ela precisava. Por quê? Porque o número de suicídios aumentou em muito também, no Brasil e no Rio de Janeiro. porque as pessoas não têm com quem conversar. Às vezes, ela só precisa conversar. Isso tudo que eu estou te falando é a religião. Isso tudo que eu estou te falando é a fé. Nós, religiosos, essa é a nossa essência. Sua essência não é apenas você ir rezar, ou você ir para o centro, não. Ajuda o teu próximo como se estivesse ajudando a si próprio. Olha para o teu próximo como se estivesse olhando a ti. Procure motivo para discutir por tudo. Não minta, não invente, não desvirtue a religião do outro, não aponte o dedo para o outro, não aponte o dedo para aquela pessoa que tem uma religião que difere da sua. Porque você é um intolerante, mas você não é um intolerante religioso. Você é um intolerante a tudo aquilo que difere da sua forma de pensar. E aí, o que nós temos como exemplo? Cristo andou com mindingos, leprosos, prostitutas, doentes. como ele disse, ele não veio ao mundo para consertar o que já estava certo. Ele veio para consertar o que tinha que ser consertado, o que tinha que ser acertado. Então, não queira só andar com quem está certinho, ou pelo menos acha que está certinho. por que você não vai andar com aquele que não está e tentar trazer aquela pessoa para o lado do bem? Essa é a essência do religioso. Esse é, digamos assim, o ponto mais importante do nosso programa. cada entrevista, para que vocês vejam que independe se ele é um zelador, se ele é um mestre, se ele é um líder, se ele é um artista, se ele é um jornalista, ele se doa. E, mais do que se doar, muitas vezes eles precisam de ajuda. Nós já escutamos isso quantas vezes aqui nesses programas? pessoas importantes, mas que precisam dar ajuda. Precisa de uma palavra, de uma conversa, mas você faz essa pessoa invisível. Se você sabe que aquela pessoa tem um problema, você tenta evitar aquela pessoa. E não é isso que nós queremos. Não é para isso que nós estamos aqui. E quando eu decidi fazer hoje esse programa assim, é para lembrar vocês que nós estamos no período da quaresma. É um período de reflexão. Pare o momento sozinho. Para, olha para dentro de si próprio. Tenta ver se tudo que você está fazendo está certo. Se é isso mesmo que você tem que fazer. Olha para dentro de si e procure saber se você está ajudando alguém. se você está fazendo alguma coisa por alguém. Porque eu vou te garantir uma coisa. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não viemos a passeio. Pelo menos, não é o que o pai espera de nós. Nós viemos aqui com uma missão. Evoluir. e nós só vamos evoluir se você fizer alguma coisa por alguém que não seja você mesmo, né? Porque pessoas que só fazem por si próprio e por mais de ninguém. Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar um arroz. Ninguém está pedindo isso. Eu tenho um grupo de Barra de Guaratiba que eles distribuem refeições. Eles saem de Barra de Guaratiba de ônibus aqui para o centro do Rio para distribuir refeição. Quando eles não conseguem nada, dinheiro nenhum para fazer essa refeição, eles vêm a si mesmo distribuir um abraço, conversar e pedir desculpas por naquele dia ele não ter conseguido trazer uma comida. Isso é importante? Muito importante. Por que ficou mais do que provado que durante a pandemia e até os dias de hoje, as religiões foram os maiores parceiros do poder público? Porque as religiões foram para as ruas levar refeições, distribuir cestas básicas, sem nenhum alarde, sem nenhuma mídia, sem fotos, anonimamente. Por favor, não vá para a rua levar um alimento ou alguém, uma cesta e antes tem que fazer um monte de clique para poder botar na sua rede social e ganhar likes com isso. Não faça isso. Quem tem que ver o que você está fazendo está lá em cima e ele está vendo e eu vou te dizer ele não vai gostar de ver você expor o próximo dessa maneira. Então, um conselho para você, não vá. se você quer ir somente para aumentar o seu número de seguidores e para mostrar para a humanidade que você é uma boa pessoa, não vá. Porque quando chegar na hora final, aquele lá que viu tudo não vai contar em nada. Por isso que eu estou te dizendo, nós estamos na quaresma, use esse período para refletir. Existem dias e aí não é só os católicos e cristãos, porque nesse período existem várias outras religiões com outras comemorações. Então, nesse período, muitas religiões fazem um jejum. por que o jejum? O jejum é o momento que você tem para refletir. O mais importante de tudo é a sua reflexão. É você saber se está agindo de uma forma correta. É o diálogo e por isso nós fazemos o jejum. Nós vamos chegar na sexta-feira santa, vamos nos emocionar de novo, porque naquele momento a gente se lembra de tudo que aconteceu, por tudo que Cristo passou. Vem um sábado de aleluia, as religiões, muitas religiões de matrizes africanas e umbanda comemoram, como comemoram na sexta-feira santa, elas abrem cura, elas fazem seus rituais também e outras religiões também. Às vezes a festa das luzes dos judeus coincide com a Páscoa, com a nossa Páscoa. Então, o que eu quis com esse programa hoje, solo, só eu e vocês, foi explicar o motivo da existência do nosso programa. E o motivo é único, é você. Nós queremos com ele que você olhe para dentro de si e veja se você está fazendo tudo certo, realmente, como o pai gostaria que fosse. Eu espero que sim. Muito obrigada e até semana que vem, aqui, na TV Alerj, o canal do Poof. Poof.